Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje tá um pouquinho diferente. Como prometido, vamos abrir a nossa plaquinha. Chegou gente, vamos abrir com vocês. Eu já dei uma espiadinha aqui pra ver se tava tudo certinho. Tá tudo certinho. Eu quero mostrar pra vocês a minha plaquinha, gente. Gente, eu tô tão feliz, mas já chorei, já pulei, já mostrei pra minha mamãezinha. Gente, olha, primeiro vem esse papel aqui, que tá escrito em inglês, e esse cartãozinho aqui também. Eu ainda não traduzi, não sei o que tá falando, mas depois o Diego vai traduzir e vai mostrar pra vocês, tá bom? Chegou hoje, lá no endereço da minha mamãezinha. Eu pus o endereço de lá, porque ela fica lá o dia todo, né? E é linda, gente, a minha plaquinha. Olha só, gente. Vamos lá. Olha a nossa plaquinha. Essa plaquinha eu ofereço a todos, gente, porque vocês fazem parte da família Cozinhando com Tata. Essa plaquinha aqui é de todos vocês, que cada inscrito aumentou um pauzinho aqui, ó, até chegar nos 100 mil inscritos, né? Olha que linda, gente. Perfeitinha. Pessoal, vamos colocar a nossa plaquinha aqui, ó. Olha só, pessoal, o que vocês acharam? Ficou bonita a nossa plaquinha? Era tudo que a gente tava esperando. Eu tava tão ansiosa, mas eu chorei a hora que eu peguei a plaquinha, porque é muita emoção, gente. Só quem é youtuber que sabe a emoção, que é a nossa primeira plaquinha. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês. Tô cumprindo o prometido. Mostrei pra vocês a plaquinha. Chegou hoje. Fui buscar lá na minha mãezinha a minha plaquinha. E tô muito, muito, muito feliz. Quero deixar um beijo grande a todos vocês, um abraço e a minha gratidão, gente. É eterna a todos vocês, viu? Pessoal, então a gente tá muito feliz, eu e o Diego. O Diego já tá sonhando com a plaquinha do milhão, né, gente? Sim, agora a nossa próxima meta é a plaquinha de um milhão, gente. Só alcança quem sonha, né? Então, vamos sonhar e já, já, com fé em Deus, vai vir nossa plaquinha. E eu conto com todos vocês, gente. Compartilha os vídeos, pede pra avó, pra tia, pra mãe, pro vizinho. Se inscrever no canal, deixar aqui a joinha. Vai lá na nossa página do Facebook, é Cozinhando com Tata. Já curte lá, gente, a gente precisa chegar a 10 mil curtidas, né, Diego? Como é que é? 10 mil seguidores. Precisamos de 10 mil seguidores pra monetizar também o Facebook, a nossa página Cozinhando com Tata. Procura a gente aí nas redes sociais, gente. E compartilha nossas receitas. Pra chegar a muito mais gente, eu sei que eu tenho bastante gente que gosta de mim, que deixa o seu comentário com carinho, com amor. A gente fica muito feliz. Então, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo, que hoje foi diferente, da nossa plaquinha maravilhosa que chegou. E eu tô muito feliz. Acho que eu não vou conseguir nem dormir, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau. 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 Obrigado.